Meus amigos, agora no mês de dezembro será lançado o novo beat'em up de Power Rangers e recentemente o pessoal da IGN publicou um vídeo com seu preview final, falando um pouco ali da sua experiência ao jogar este novo game que está sendo desenvolvido pela Digital Eclipse e nós iremos conferir tudo o que eles disseram aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre e simbora para mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site camilla.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o último vídeo que publicamos ontem do Mortal Kombat 1, trazendo mais informações acerca do Ghostface aí, além de um gameplay completo do personagem que foi mostrado no KombatCast. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem, beleza? Meus amigos, então vamos que vamos, pessoal, porque esse jogo Beat'n'up dos Power Rangers está chegando aí. É uma nostalgia muito grande para mim, que viveu muito ali na década de 90 e tudo mais. Acredito que para muitos também que viveram naquela época e puderam jogar os games desses caras aqui no Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais. E, como eu disse, a IGN soltou um preview final aqui, cara, dos testes que eles puderam fazer no jogo e tal. E a gente vai conferir exatamente isso aqui agora. Então, deixa eu ativar a legenda aqui, já vê se está com a tradução normal, como deve ser. Então, vamos lá, minha gente, que eu estou bem curioso de poder saber o que eles falaram. Eu estou bem ansioso pela chegada desse game também, porque eu gosto muito de games Beat'n'up. Vamos lá! É, realmente é bem similar, né? O estilo, assim, é o Shredder's Revenge, que é muito bom, inclusive. Ó, pessoal da Digital Eclipse, eles entenderam a ideia e tudo mais, mas não tiveram também medo de ir além, né? Trazendo coisas novas, vamos lá. Peraí, o quê? Vou voltar aqui só um pouquinho, galera. Vamos lá. Ó, o final preview, beleza? A premissa. A Rita Robô viajou no tempo para poder se juntar com sua versão não-robô no passado. Não, não é? O que é? O que é? É, por exemplo, a boss fight against Chunky Chicken, an early Monster of the Week villain from the first season, has a second phase where an additional poultry-themed enemy appears, Turkey Jerk, who appeared in the second season. É uma coisa que eu acho que é face value, mas a deep cut reference here é que in the original series, Chunky Chicken's costume was repainted and retooled to make Turkey Jerks. Então, basicamente, a analog kaiju suit version of a Palazzo. Caramba, altas referências, velho. Como eu disse, a equipe no Digital Eclipse fez seu trabalho. Eles fizeram seu dever de casa. 5 bonecos para escolher, obviamente, dá para jogar co-op. Clássico, né, mano? Um atacante básico que pode combinar com inputs direcionais para juntar alguns combos rudimentais, mais um atacante ultimo que pode ser ativado quando um meter está cheio. Ah, a barriga que está embaixo dos personagens ali, ó, para eles usarem ataques especiais. Ó, que doideira, mano. Ó, que lindo também, cara. Ele explicou ali que aquele cristal verde que apareceu na tela, eles têm que destruir quando ele surge. Porque se ele for ativado, ele vai voltar um pouco no tempo ali, para alguns momentos antes e tal, fazendo a gente passar por uma parte novamente, né, pelo menos foi o que eu entendi. Esse é um jogo retro, até um filtro de CRT. O efeito de Time Warp rompe essa ilusão de uma maneira realmente legal, fazendo-se parecer, por um momento, como você está jogando em um gabinete de arcade que está começando a curtir o circuito e, talvez, você o eletrocuta. O filtro de CRT, ó, que faz parecer que a gente realmente está jogando em um arcade, né? Ó, que doideira. Tem fases diferentes, cara, também. Ó, na motinha, não é só luta o tempo inteiro e tal. Que legal, cara. Foi o Megazord, hein? Certo. Clássico, mano. Ele está dividido em episódios, né, tá? Robo-Rita super-sized-o e ele saiu de fora. Depois de você vence, Rita bota eles grandão. Caramba, olha que doideira, velho. Nossa, e bota a nostalgia nisso. E aí, cara, olha que doideira, velho. E aí, cara, olha que doideira, velho. É hora de formar o Dino-Megazord. Mas, espera, hold on. Essa mesma pergunta que eu tive depois de tantos Power Rangers episodes growing up também applies para Rita's Rewind. Como do multiple people cooperativamente pilotar a single humanoid mech? Eu ainda não sei o que é a explicação canônica, mas no caso do videogame, ele toma uma equipe de um tipo de co-op muito diferente. Passando um controlador de volta e volta quando alguém morre ou derrota um nível. Depois de uma sequência de transformação de satisfeita de baixo-poly, a perspectiva mudou para o cockpit do Dino-Megazord, que se torna o estilo de Golgar, de estilo de punch-out. Que fenomenal! Isso parece estranho jogar assim, né? O lado desse jeito. Peraí, o quê? Peraí, o quê? Peraí, o quê? Nossa, que massa, velho! Ah, não finalizou o cara, mano. Eles foram pegos de surpresa ali no momento que tinha que pressionar o botão e tudo mais, que eles não imaginavam, né? Primeira vez que eles estavam jogando, aí eles não conseguiram finalizar. Mas o que ele estava comentando aqui também, que eu achei interessante, de certa forma, é como, por exemplo, várias pessoas jogando, como é que vai alternar ali essa questão de controlar o Megazord, né? E tem um pulo do gato durante essas lutas ali, justamente para cada um controlar em algum momento. Só que eu achei esquisito, cara, não sei vocês aí, essa questão do gameplay no Megazord contra o bicho gigante e tudo mais ali, e ele ficar muito próximo, sei lá, me parece esquisito, né? A gente tem que experimentar na prática mesmo para poder ver como é que vai ser esse gameplay, mas me pareceu um tanto confuso, sabe? A ideia é a mesma. É totalmente possível que uma solução simila para pilotar Zord co-operativa foi implementada em um dos muitos jogos de Power Rangers que lançaram nos últimos 30 anos, mas eu ainda achei que era uma solução inteligente. Esperar o seu turno não pode ser tão divertido como conseguir dirigir o Megazord todo o tempo, mas se você está jogando com amigos, você provavelmente vai achar que você se torna um outro, ou grotar quando eles tomam um golpe. Entre os episódios, os Rangers estão jogando ou grotando quando eles tomam um golpe. Entre os episódios, os Rangers mudam em seus civis e se regrupam no Centro de Anjil Grove. Enquanto se derrubar alguns frutos no Bar de Ernie, eles podem ouvir o Bulk e o Skull e tomar crédito por derrubar os vilares anteriormente. Caso Rita's Rewind não tenha o suficiente arcade, os Arcade Cabinets Playable Arcade também podem ser deslocados para o Centro de Anjil Grove. Temos que ver o Drive Bomber, um pirâmide de baseado, raciocínio, em que um carro pode lançar bombas em sua própria linha, e provavelmente explodirá-los, o que é maravilhoso e totalmente opcional. Alguém tem um afrin? Contrações, o combate básico do beat-em-up é muito satisfatório, mas às vezes pode ser difícil dizer o que está acontecendo quando a tela se deslocada com inimigos. Foi caótico com os três de nós jogando, e eu imagino que a equipe completa de cinco pessoas é comical. Ah tá, isso é uma coisa que eu estava pensando mesmo, cara. Ele falou que o jogo é bem divertido, bem satisfatório de se jogar, os comandos respondem muito bem, os combinhos que a gente pode fazer também são bem legais. No entanto, ele falou que fica muito confuso com mais pessoas na tela jogando, né? E ali eles experimentaram com três. Aí ele falou que imagina como é que deve ser com cinco pessoas em tela jogando, cara. Confusão maior que esse negócio vai ficar, né? Isso foi uma das coisas que eu estava meio que preocupado. Só testando mesmo para poder saber, né? Mas parece bem divertido ao mesmo tempo, entende? Jogar com a galera, enfim, jogar com amigos. Olha lá, ele falou que a luta do Megazord contra os monstros gigantes é um pouco desajeitado, que foi o que eu estava comentando ali, que me pareceu realmente estranho, né? Serios gamers com um olho treinado para as caixas e dados de frame podem encontrar algo para nitpickar, mas, ultimamente, isso está perdendo o ponto. Rita's Rewind é um jogo para pessoas que chassam esse alto de venderem o Super Nintendo Super Morphin Power Rangers e ficarem muito tarde tentando derrotá-lo em uma dormida. Ok, nós temos isso! Ou para pessoas que crescem ahi, eu gostei de jogar, cara. At leur local pizzeria wedged entre os Uncanny X-Men e os Teenage Mutant Ninja Turtles. Acertar! O que é que Power Rangers'á升 de popularidade nos anos com arcade beat-em-ups, ele de alguma forma nunca se tornou de uma boa. De o que eu vejo de Rita's Rewind até hoje, o Digital Eclipse está fazendo um valioso e long-overdue pra remédio isso. E, a melhor parte, você não precisa de pedir uma moça para quartos todas as vezes que você morre. Para um outro olhar para um novo throwback beat-em-up, veja o trailer para G.I. Joe Wrath of Cobra e para tudo no jogo novo, antigo e... Bom, é isso, meus amigos. Eles finalizaram aqui agora e eles até comentam aqui no final que esse game, pelo menos, a gente não precisa ficar pedindo à nossa mãe fichas, né? Para poder comprar mais fichas, para poder jogar mais no caso da gente morrer. Porque esse jogo aqui realmente não precisa disso, né? Mas, manos, por tudo que eles mostraram aqui, eu gostei bastante da proposta, né? Eu já tinha curtido para caramba quando eles mostraram a primeira vez o anúncio desse jogo porque ele é um game que a Digital Eclipse está pegando aqui que segue muito dos modos dos Birenaps que a gente está acostumado, né? O Shredder's Revenge que eles até mencionam aqui é maravilhoso. A gente chegou a fazer live dele aqui na época e esse Power Rangers aqui não vai ser diferente, cara. Assim que ele chegar, eu devo trazer uma livezinha aqui para vocês para a gente poder jogar junto e tal, fazer essa campanha porque ele realmente parece muito divertido não só pelo Birenap em si mas pelas outras fases a mais, né? como está sendo mostrado agora em tela para vocês que a gente tem mudando essa perspectiva não só luta, luta, luta o tempo inteiro mas a gente controlar os Zords controlar o Megazord também enquanto o bichão gigante as fases de motinha e tudo mais ali que lembram muito também a perspectiva, né? Jogos como Star Fox como eles mencionaram então eu estou muito ansioso para a chegada desse Power Rangers aí Rita's Rewind na verdade e agora eu quero muito saber a opinião de vocês meus amigos o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui pelo pessoal da IGN e se vocês curtiram essa proposta aqui também e estão ansiosos por esse Power Rangers Beat'n'up eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí meus amigos até mais e fuemos galera